Bom dia, 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 bom dia com alegria! A Fran tá por aqui, hein? E vocês como é que tão? Tão bem? Mas rapaz, eita dia gostoso hoje! O tempo tá um tempo fresquinho, um tempo gostoso, um tempo maravilhoso E eu tô por aqui debaixo dos pés de pau, que é de lei, debaixo dos pau gostoso aqui Eita pé de pau bom, uns pés de carnauba, um pé de flor, um pé cheio de bolinha, cheio de flor Cheio de tudo no mundo, aqui tá gostoso, tem dois aviões passando por cima, aí tá na feira Tá doido, não vem pra cá não, nem chega, fica por aí mesmo o avião, aí tá, tá doido? Tá doido, tá assim do mar, é doido, é doido Aqui, ó, esses aqui, eu acho bonito esse negócio aqui, nem bota, nem cheira, nem fede, não tá fedor Não cheira nada, não sai nada, não tem nenhum caqueado Então, tô aqui debaixo dos pés de pau, só olhando as palizades, olhando as paisagens, olhando como é que está vocês E vocês já se levantaram hoje, já deram bom dia hoje pro povo, já disseram o quanto amo as pessoas de sua casa hoje O seu esposo, seus filhos, seu marido, sua mãe, seu pai, a todo mundo, seus amigos Olha, não custa nada pra você abrir a boca e dizer assim, olha, bom dia, eu amo você, você é a minha preciosidade Dá um cheiro no cangote do pai, dá um cheiro no cangote da mãe, dá um cheiro no cangote do marido Isso é qualidade, isso é que é bom Você sabe por que eu digo isso? Porque o tempo passa e é depressa, é rapidinho porque acaba, ó, caixar fora Então, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tá podendo, enquanto a gente tá andando, tá falando, tá caminhando, tá vendo as qualidades Não pode perder tempo não, nem a oportunidade de dizer às pessoas que é feliz, que é alegre, que é divertido, que é bem, que gosta das qualidades, que ama você, que você é especial, que você é tudo na vida Isso é isso aí, minhas gêmeas, você fazendo isso aí, todos os dias da sua vida, você faz alguém feliz e você mesmo é feliz Tu acredita nisso? Vocês acreditam na felicidade, pode desistir através de um simples sorriso? Sim, mas rapaz, eu digo isso, sabe por quê? Quando eu tava conversando com uma amiga minha, na live, uma colega, no cito E aí, ela dizendo que não tava muito bem, que tava meio triste, que sabia que tava com medo de dar ou não sei o quê, não sei o quê E eu digo, opa, para! Eu fiz com Deus, stop! Para aí, deixa de conversa mole, vamos conversar Aí comecei a soltar minhas bramburas, comecei a soltar loretas, comecei a soltar umas piadas, comecei a dar umas brincadas, umas brincaiadas mais Rapaz, quando eu pensei que não, minha tava rindo, tava rindo, chega tava bolando É o que é isso aí? Um simples sorriso, uma simples palavra, rapaz É isso que eu digo a vocês, então se você chega na sua casa, você tem sua mãe, você vê ela nos cantinhos Amuqueada, caqueada, chega, abraça, dá um sorriso, conta uma história, é uma história assim, bem rapidinho Faça ela sorrir, você chega num lugar, tá todo mundo de cabo baixo, todo mundo com a pá virada Você chega, conta uma história bem de cinco segundos, quando pensa que não, tá todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo feliz, querendo mais Não é verdade? E você fica fazendo o quê? Nada! Você vê um triste, quer ficar triste também Você vê um chorando, você quer chorar também Você vê um deitado, você quer deitado Não, não é assim que se trabalha, não é assim que se vive a vida não, rapaz Quando você vê um caído, levanta, pega pelo braço dele, puxa, levanta daí Você tá vendo chorando? Chuga lá, epa! Stop! Para de chorar Aqui não tem necessidade de choro, aqui o negócio é pra rir, é pra alegrar, é pra satisfazer, é pra caminhar, correr e divertir Porque a vida só é uma, a vida só é uma A maneira da gente viver tem que ser a maneira de Deus Tem que estar sempre conectado com Deus, alegre, Deus é feliz, Deus é alegre, Deus é amor, Deus é esperança Então a gente tem que ser isso, alegre, feliz, divertida, alegremente Não deixar a tristeza bater dentro do seu coração, não deixar o egoísmo entrar dentro de você Não deixar que nem a tristeza, nada venha tomar conta do seu coração, da sua alma, da sua vida, hein? E nem da sua casa, hein? Ou você já viu o Fran de cabeça pra baixo? Ou você já viu o Fran muqueada nos cantos que nem casa? Não, minha gente, tá doido Esses dias eu tava lascada Nesses dias eu tava lascada de uma gripe que me deu a palma Um difusso que nem dizem os antigos Esse foi um difusso mesmo Uma gripe, era uma tosse zé seca Tossia por cima e a pipoqueira saía, rapaz Tu é doido, não tinha... Não, rapaz, não podia nem estar no meio do povo Porque senão passava vergonha De estar a tosse, tá entendendo? Mas eu fui baixar a cabeça Que baixar a cabeça? Quanto mais a tosse vinha, mais eu falava Quanto mais a tosse vinha, mais eu cantava Quanto mais a tosse vinha, mais eu fazia meus conteúdos Nunca deixei de fazer nenhum, sabe por quê? Porque a gente tem que ser... Pra dar a volta por cima É ela vindo e nós passando por cima dela É a tristeza vindo e nós dando chuto pra trás Dando coiçada que nem burro É, dando coiço pra ti, bora satamoita Tu vem pra perto da gente, sai daqui, rapaz E assim a gente vai passando O tempo vai passando As coisas vão ficando melhor E aí desse jeito, gente Não pode deixar a tristeza bater, não Não pode deixar a tristeza bater no seu coração, não Tem que deixar a alegria Tem que deixar a paz Tem que deixar o amor Tem que deixar a esperança E as pessoas estão na sua vida também Tem que ter alegria Tem que ter amizade Tem que ter paz É desse jeito que a Fran é Desse jeito Então cheio no coração de vocês Levanta, levanta, erga a cabeça Ai, bora, bora Vamos caminhar, vamos passear Vamos ver as qualidades Vamos ver como é que anda a vida E é bola pra frente Bota pra gerar Bota pra tampa da lata voar E bota pro chicote, sei lá, nos pinhantes Pra gente se levantar dessa cama E dar glória, e dar benção E dar alegria e só sucesso E amor Eita, o povo correndo de bicicleta E eu por cá Chamando a casaca Chama que é bom E é isso aí Um cheiro no coração Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Um beijo pra todos vocês, meus amores Mas é isso mesmo Nada de cabeça baixa E nada de moqueada Cheiro Cadê que pai Aquele desnaturado Aquela linha Tô precisando Pegar ele Botar de cabeça pra baixo E as pernas pra cima Pro juiz dele ir pro lugar Que aquele tá me deixando desmiolada Eita, cabinha, rapaz Cabinha, mas Se juiza aquele pai Eu te pego, viu Diz-me, olha Tu fez isso Tu fez comigo Essa semana De largar Coisa de ovo No meu rosto Fez Fez Tá bom Aguarda essa, gente Aguarda essa E assista até o final Que vocês vão ver O que eu vou pegar Pai O que eu vou plantar com ele Pra ele deixar de ser Tantã Ele tá muito Tá mostradinho Pra meu gosto Tá mostradinho, né Ele está, pai Que eu te pego Mostradinho Ai Deixa Cheiro, gente Tchau 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 Tchau